ó, ó Mano, ó Mano, eu quero só fazer uma ponte aqui. Tem que ter vinheta pra você, só um só momento, dá licença, tá? Enquanto você toma o seu vinho importado, eu tenho a minha vinheta feita lá de venda nova, por favor. Tem que pagar os músicos, hein? Ó gente, o negócio é o seguinte, eu quero saber de você, como que você mantém um relacionamento profissional sem deixar o emocional te pegar? Com esse poço de emoção, esse poço que transborda eh alegria do Arrascaeta, ele é muito, eu posso dizer assim, é uma pessoa assim, muito pra cima. Por favor, Arrascaeta. Sim, mano, que eu gostaria. Tá muito alegre agora. Sim, mano, que é possível que. Final de Copa Libertadores. Vai lá. Arrascaeta. Sim, mano, graças, mano. Você foi convocado pra seleção do Uruguai, vai jogar Copa, parabéns. Graças. Só? Bueno. Você tá pronto pra jogar hoje? Sim, contento. E como isso não te contagia, ô mano Menezes? Por favor. É. Quer beber primeiro? Você sabe que a função do técnico é exatamente entender as características de cada um nesse difícil relacionamento que a gente tem, né? Você joga com, trabalha com um jogador que é decisivo e que define lances como poucos jogadores em termos de de repertório, né? E ao mesmo tempo é completamente introvertido, fala três palavras em cada frase e você tem que se aproximar dele, tem que entender o que pensa essa cabeça pra pra tirar o melhor. É. É difícil. A tarefa é difícil exatamente por isso. Cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito e nós temos que levá-los todos na mesma direção. É a parte mais difícil da função do do técnico certamente. Escolher como vai jogar, vai botar, vai botar Sassi, vai botar Fred, vai botar, aí é relativamente fácil, né? O difícil é conduzir a temporada inteira pra você fazer todos eles se comprometerem com uma ideia de futebol. Mas por outro lado tem um cara que você recuperou no Palmeiras que ele só joga bem com você. Agradece o professor aí. Agradeceu o professor Mano Menezes aqui, o Egídio, falando com o Egídio. Gastão, a diferença, né? Gastão, a alegria do professor e falar que quando ele quiser eu vou estar disponível e vou poder jogar aí quando ele quiser, que é o Egídio. Tá bom, Egídio. Aliás, você tem que ver o programa, hein?